Recentemente, a equipe de reportagem da CIC-TV de Rolim de Moura recebeu a denúncia de um grave vazamento de água encanada, causando transtornos na Avenida Manaus, no bairro São Cristóvão. Moradores locais estão preocupados com a quantidade de água desperdiçada. O vazamento, aparentemente causado pelo rompimento de uma das tubulações principais, poderá atrapalhar o fluxo na região, girando acúmulo de água e atrapalhando o tráfego de pedestres. Seu José Emílio, pioneiro da região, fala sobre o problema. A Águas de Rolim de Moura emitiu, em nota, que atendeu a denúncia no último dia 13 e que o problema foi solucionado, mas que uma outra equipe estaria a caminho para solucionar o problema e que qualquer apontamento de vazamento na rede, entre outros serviços, podem ser reportados por meio do contato 0800 690 0100.